Foi preso em Luxemburgo no último dia 2 de fevereiro, país próximo à Bélgica, França e Alemanha, um homem foragido da justiça de Assucena, no Vale do Aço. Olha só. Ele foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão por um homicídio em 2017. É o que eu sempre digo aqui, né? Pessoas, às vezes, têm uma condenação a cumprir. Ah, eu vou mudar de país que ninguém vai me encontrar. Não tem como. A Gisele vai contar sobre isso aí, né? Como é que foi essa prisão, hein, Gisele? Nico, essa prisão foi possível por meio de um trabalho conjunto entre o Ministério Público de Minas Gerais, a Polícia Federal e também o Ministério das Relações Exteriores e Procuradoria de Luxemburgo. Este homem, ele já estava sendo procurado. Inclusive, ele foi condenado há 16 anos por um crime praticado em 2016 em Assucena. Este homem, que teve o nome divulgado pelo Ministério Público, Hudson Ferreira Martins, de 42 anos, foi condenado pela prática de homicídio por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e também por efetuar disparos de arma de fogo, colocando em risco outras pessoas. Este condenado, né, ele foi julgado em uma sessão ocorrida no dia 23 de janeiro, em 2020, em Assucena, e sendo condenado há 16 anos e 6 meses de prisão. A prisão dele ocorreu em Luxemburgo no dia 2 de fevereiro, país próximo à Bélgica, França e Alemanha. Nico? É, e aí tem que voltar, né, Gisele, para fazer o cumprimento da pena, né? Ah, mas a pessoa não pode viajar. Pode, pode viajar. A pessoa é livre para ir e vir. Tendo autorização para entrar no país ABCD, pode ir. Agora, a pessoa tem uma sentença penal condenatória a cumprir. Não pode sair. Tem que cumprir. Não pode sair. Não pode sair.